Com o objetivo de chamar a atenção da comunidade para a importância dos cuidados responsáveis com os animais e sobre o combate aos maus-tratos, a Prefeitura de Cubatão, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conseguiu reunir dezenas de pets na primeira caminhada do Jardim Casqueiro. Sem distinção de tamanho, porte ou raça, os bichos só queriam fazer novas amizades, brincar e passear. Com saída da Praça do Jamboleiro, os animais, acompanhados de seus tutores, saíram em direção ao espaço mutioso do pier do Jardim Casqueiro. Eu achei muito importante, eu acho que a cidade precisa fazer outros eventos como esse, porque incentiva o cuidado com os animais, incentiva as pessoas a não abandonarem os animais nas ruas, então eu gostei bastante. Eu já tinha participado de uma cão-rida há alguns anos atrás, mas foi em São Paulo, aqui em Cubatão é a primeira mesmo. A chegada foi em grande estilo, com uma foto especial de todos os participantes. Primeira caminhada de Cubatão! Então, eu gostei bastante, a minha cachorrinha conseguiu interagir com outros cachorros, geralmente a gente, por mais que a gente venha passear aqui no pier, sempre tem um outro, né? Mas hoje tinha bastante cachorro, a gente conversou com outros pais, mães aí de pets, aí a gente descobre algumas dicas, lugares, né, que eles podem tomar banho, passear, foi bem legal a caminhada. Neste espaço, todos foram recepcionados pelos apoiadores do evento, como a RTA Ambiental, Sabesp, Pet Shops, organizações não governamentais, protetores de animais, serviço veterinário e representantes de empresas alimentícias para pets. Legal! Hoje a gente está, né, com o pessoal aqui, representando a marca, né, Fórmula Natural Origens e prestigiando a caminhada aqui, na primeira caminhada de Cubatão. O pessoal está muito animado aqui, eu acredito que vai ser um sucesso essa primeira caminhada aqui de Cubatão. Ah, eu achei uma boa iniciativa, né, está faltando, né, para os pets, para a gente curtir um pouquinho mais com os cães, né, esses filhotes de quatro patas, achei bem legal a iniciativa. Música 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 Para os tutores dos pets, este é um evento que tem que acontecer mais vezes. Acho importante também, é por conta da socialização entre os animais, né, eles precisam estar convivendo nessa matilha, esses, eu falo que é os almígos, né, que fazem parte da nossa família e eles precisam estar convivendo entre eles mesmo e está bem legal mesmo. Música Música Música